Novembro também, gente, é voltado para a campanha e conscientização aos tutores sobre a importância da prevenção e o diagnóstico precoce em relação ao câncer de próstata, tanto nos cães quanto nos gatos também, principalmente os de meia idade. E esse é o Alerta, aí trazendo o Novembro Azul Pet, o assunto do nosso quadro de hoje. Bom, e quem vai trazer todas as informações e saber como prevenir seu cachorro ou seu gato do câncer de próstata é o médico veterinário, o professor Francis Flossi, que já está aqui com a gente. Muito boa tarde, viu, doutor? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa novamente. O prazer é meu estar aqui, você sabe disso. Vi que bacana, doutor. Então tá bom, a gente falou da Black Friday aqui, doutor, agora Novembro Azul Pet. Doutor, prevenir é o melhor remédio? Sempre, sempre, em qualquer futura doença, a prevenção é sempre o melhor remédio. Mas não é só Novembro Azul Pet, não. É o Novembro Azul para nós, homens. Não esqueça de alertar os seus telespectadores também sobre isso. Nós estamos pegando carona e fizemos o Novembro Azul Pet, mas é o Novembro Azul para os homens também. Que não pode deixar de falar também, doutor, a gente sempre comenta aqui e eu sempre pergunto para o especialista se geralmente é a esposa que leva, quem leva o marido. E ele fala que sim. É verdade. E ele fala que sim, que é a esposa que fica cutucando. Tá certo também, né? Mas eles têm que... Mas a gente traz essa conscientização, tá? Que sejam as esposas que nos cuidem. Exato. Nós não cuidamos dos pets, né? Não somos tutores. A esposa seja o nosso tutor, tá certo. Tá certo. E doutor, já vou começar a te perguntar, quais são os sintomas do câncer de próstata, principalmente nos pets? Bom, como você falou, a prevenção é a coisa mais importante. Então, o animal precisa ser levado a um especialista, né? Ou a um veterinário oncologista, assim que você perceba os sintomas. Ele começa a lamber muito a parte genital masculina, né? Do cão. No gato é muito raro, viu? É mais frequente nos cães. Ele tem dificuldade de urinar, a micção fica de jatinhos assim, sabe? Sai aos pouquinhos e ele demora muito pra evacuar, urinar e evacuar também. Tem dificuldade pra fazer as fezes. E aí, uma coisa que pode prestar atenção, as fezes saem em forma de fita e não em forma de fezes normais, como seria se ele não tivesse nenhum problema. E além disso, pode aparecer sangue ou algum corrimento anormal no pênis do animal. Então, esses são os sintomas que você tem que prestar atenção. São os principais sinais pra você imediatamente levar até um veterinário oncologista. E professor, o animal, ele pode ter a próstata modificada sem ter nenhum sintoma? Olha, Débora, nós já falamos isso mês passado a respeito do câncer de mama, que era uma doença... Nas fêmeas, né? Sigilosa, né? Ela é silenciosa. A prostatite, a hiperplasia e o câncer de pró, idêntico. Quando você percebe um sinal maior, é porque ela já estava evoluindo há muito tempo. Então, ela também é silenciosa. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Por isso que voltamos lá na primeira fase da abertura do nosso bloco. A prevenção é a melhor média. Então, a partir dos 5 anos de idade, os machos têm que ser levados ao oncologista. Por isso que a faculdade de Qualys está preparando os veterinários oncologistas exatamente para fazerem esse diagnóstico precoce para um tratamento tranquilo, sem ser um tratamento de quimioterapia, de cirurgia, que também nós falamos, né? Um mês passado, no câncer de mama. E é agressivo demais, não é, doutor? Todo câncer é agressivo, né? Agressivo, agressivo. Então, sabe, e o problema é hormonal. São os hormônios e enzimas conjugadas que fazem com que a próstata aumente. Ela tem um crescimento anormal. E isso é o câncer, né? Pois as células crescem anormalmente, causando esses problemas, dificultando a adicção, dificultando a defecação. E o animal sente dor, é que ele, às vezes, para apresentar a dor, ela precisa estar muito exacerbada. E, às vezes, a gente não percebe. Então, precisa ficar atento, né? Olhando como ele está se comportando no ambiente, para que a gente possa atendê-lo o mais rápido possível. Com certeza. E, doutor, como seria esse exame? Seria nos pés? Seria o toque? Seria a outra ação? Como seria o exame? Nós temos os exames de sangue, que podem ser complementares, mas o ideal seria o toque, né? Como é feito em humanos, também a gente faz o toque nos animais e o ultrassom. Então, nós fazemos um ultrassom, né? Aqui do retroabdominal, para ver a condição que está a próstata. Se ela está hiperplásica ou hipoplásica, aumentada ou diminuída ou deformada, que aí é o câncer. Porque ela pode só aumentar. Pode haver só uma hiperplasia, que a gente chama prostática. Então, ela aumenta de tamanho e faz esses sintomas. Mas aí, uma medicação resolve. Se ela estiver deformada, é porque aí nós temos uma neoplasia. Aí nós temos um câncer nesse órgão. Aí já precisa entrar com a quimioterapia. Hoje, existem uns tratamentos que estão dando resultado. Os cães, eles estão, sabe, reagindo muito bem ao tratamento medicamentoso. Mas tem que entrar com quimioterapia e com anti-inflamatóricos não corticóides. Exato. E doutor, o câncer nos cães machos é mais frequente do que dos gatos machos? Olha, é mais difícil no gato. É mais difícil. Não sei se talvez pela própria anatomia, né? E a fisiologia felina, que obviamente é diferente do cão. É, porque é diferente, porque a gente não sabe. Eu não sei identificar, professor, um gato macho e um gato fêmea. Uma gata fêmea, né? Foi isso que logo eu te falei. A diferença anatômica e a fisiológica, ela é bem gritante do cão para o gato, né? Sim. Então, isso faz com que livre os felinos de ter... É muito raro. Tem, já houve casos descritos em revistas científicas. Mas é muito raro ter a neoplasia ou câncer de próstata em felinos. Em cães, é comum a partir dos 5 anos de idade. Por isso que a gente pede que a partir dessa idade seja feito esse exame. E doutor, você mencionou aí sobre o aparecimento do tumor. No caso desse aparecimento, seria somente o cirúrgico ou pode começar também com a quimioterapia? Bom, nós temos que ter os exames na mão, né? Então, a partir dos exames, nós vamos ver a situação que se encontra. Mas, se for um câncer mesmo, a gente tem que partir para o cirúrgico. Porque aí vem aquela mesma história que nós contamos lá da mama, de não ocorrer as metástases. Não deixar que o câncer alcance outros órgãos do animal. Porque aí fica realmente difícil a gente fazer alguma coisa para a qualidade de vida. E a cirurgia faz com que ainda ele tenha uma qualidade de vida razoável. E você mencionou também, professor, a questão da idade do animal, do pet, né? Do cachorro e tanto do gato. 6 anos, mais ou menos, é um alerta para ficar mais, ter essa atenção aí em relação à saúde. É como a Lari estava falando, né? A melhor idade. A melhor idade. A melhor idade dos pets é entre 5 e 6 anos. 5 e 6 anos, é mesmo? É, é aí que começa a melhor idade. Então, é aí, neste momento, que você tem que levar o oncologista. De preferência, um pós-graduado na Cláudia. O que passou por você, né? É, né? Por nós. Por vocês. Aliás, a Lari hoje está de azul, né? Ah, lá. E ela está realmente fazendo jus ao novembro azul. Ao novembro azul. Você veio de vermelho. Oh, meu Deus. Você não está hoje fazendo jus ao novembro azul. Professor, o meu personal stylist esqueceu que a gente está em novembro. É, sim, é óbvio. Não vai estar ligado a essas coisas, né? Tá certo. Não, mas está certo, está certo. A gente combina, que a gente conversa, às vezes, com a questão do lucro. Eu falei assim, gente, a gente esqueceu que a gente vai receber, né? Falar dessa causa tão importante, eu esqueci de vir de azul também. É, está certo. Mas cadê o seu lacinho? Cadê o seu lacinho também? Tem que ter o lacinho. Não, eu tenho a gravata azul. Ah, olha isso. Já veio com a resposta. A gravata azul, calça azul. Está certo. Onde tem azul, o relógio azul. O relógio azul. Eu vi seu relógio todo. Hoje, de novembro azul. Agora, semana que vem, você vai ter que vir de verde, amarelo, não sei, por causa da copa. É, por causa da copa, né? E, doutor, explica pra gente, os cachorros e os gatos que não foram castrados, a atenção é maior? Porque a gente volta lá no outubro rosa, que a gente falou das fêmeas, das gatas e das cadelas, né? Sim. E aí, a questão da castração? Sempre, sempre, sempre é importante. A castração, ela evita todas essas doenças do aparelho reprodutor. Então, a partir do primeiro ano de vida, se você não tiver intenção de criar cães, né, que leve a prole do seu macho, do seu cachorro, o ideal é que você castre ele logo no primeiro ano de vida, porque você já vai evitar, no caso do macho, o problema de houver lá no futuro um tumor de próstata, como as cadelas, o tumor de mamas e tumor de ovário, aí outras coisas, né? O animal também pode ter tumor de bexiga, tumor de uretra, é uma série de coisas que podem acontecer, de novo, né, na melhor idade do pet, a partir de 5, 6 anos de idade. Exato. Agora, professor, dica pro pessoal que tá nos assistindo, pra cuidar dos pets da melhor forma. Por que questão de alimentação, bons hábitos, passear bastante? E aí, a gente falou de atividade física aqui pros humanos, e agora pros pets? Dá uma dica. Eu tava assistindo aqui, eu até tava me penalizando aqui, ela tava falando as coisas, eu falei, pô, eu não faço isso, não faço aquilo que ela tá falando. Tem que fazer, hein, doutor? Eu não ando, não dou caminhada, mas enfim, é óbvio, é óbvio que a saúde do animal, ela está ligadíssima ao estado de vida dele. Então, alimentação, como eu já disse que às vezes hormônios, né, podem causar os cânceres. Então, cuidado com a alimentação, não dê medicamentos fora, porque o cão vai ficar mais forte, mais bonito, né, que o pessoal chama de bomba, de coisas que vão fazer com que o animal fique melhor, tenha mais atividade. Uma alimentação correta, exercícios e visitas regulares ao médico veterinário especialista. E pra te procurar também, né? Com certeza. Pode ser. Doutor, muito obrigada, eu quero te dar um abraço, porque eu quero, eu tô sabendo que você vai viajar agora pra assistir a Copa. Vou, exatamente. Muito obrigada por estar sempre aqui no nosso programa. Estamos indo, eu e meus meninos, estamos indo terça-feira pra assistir o primeiro jogo do Brasil de 24. Ó, traz o Hexa pro Brasil, por favor. Se Deus quiser, vamos fazer coisa. É a primeira pessoa que eu tô conhecendo que vai pro Catar agora, esse ano. Vamos terça-feira, se Deus quiser. Tá bom, doutor. Vamos trazer essa Copa. Ah, traz sim, traz sim. Doutor, muito obrigada, viu? Tá, tá jóia.